Oi meninas, tudo bem? Voltei com mais um vídeo e hoje eu trouxe pra vocês um vídeo muito esperado que é o vídeo de comprinhas da 25 de março. Eba! Então se você quiser dicas de compras lá na 25 de março de achadinhos maravilhosos que você pode fazer por lá, se você é daqui de São Paulo ou então se você vai viajar pra cá e quer fazer bons achados, é só você continuar assistindo esse vídeo Então eu vou começar falando pra vocês de uma loja que eu adoro e quem me acompanha já sabe disso que é a loja XBZ, no número 969 que fica lá na 25 de março mesmo. Mas não precisa se preocupar que lá no post do blog eu vou deixar o endereço de todas as lojas, não precisa se desesperar pra anotar os endereços agora não, tá bom? Então vamos começar pelas comprinhas que eu fiz na XBZ Presentes Por lá eu encontrei três paletinhas maravilhosas da Jasmine que eu ainda não conhecia Eu acho que são novas, eu não conhecia ainda, são num modelinho dessas que cartonadinha, sabe? Que tá... tem bastante marca lançando paletinha desse modelo E são quatro versões dessas paletas e eu encontrei só três Falta uma, mas na próxima vez que eu for por lá eu vou procurar Eu comprei a A, a B e a D, faltou a C, tá? Aqui tem a A, a B e a D Não sei se vocês vão conseguir ver, mas enfim Então eu vou começar mostrando, ela é assim pequenininha, ó, cabe na minha mão É de elástico pra fechar Tem um espelhinho, tem aquele plastiquinho que vem, né? Tem um pincelzinho de esponjinha que eu não gosto muito E essas são as cores, tá? Eu achei muito, muito lindas essas cores Tons de roxo, lilás, tem esse bem escuro que não é preto Mas parece bem lindo, vou fazer o swatch aqui Ó, são bem pigmentadas Dá pra ver, né? Adorei E cada uma custou R$8,70, tá? Essas comprinhas são recentes, então eu acho que vocês ainda encontram por lá Agora a A, B Primeiro que eu mostrei foi a A Agora a B, são nessas cores aqui Também bem usáveis Tá vendo? Tem mais tons de douradinho, marrom Beige Eu achei lindíssimas Tem aquele perfume, né? Das sombras da Jasmine Que eu, sinceramente, não ligo muito Porque depois que aplica, o cheiro some Tá? Ó, esse é o marrom Tá bem pigmentado As sombras são bem macias E aparentemente não esfarelam, tá? E a última, que é na versão D Aqui, ó, D É essa aqui mais escura Talvez esteja aparecendo pra vocês aí os tons mais claros Mas elas são, as sombras são mais escuras, tá? Deixa eu até comparar com a A Pra vocês verem que tem diferença, tá? Opa! Ó A de cima, ela tem tons mais rosadinhos, sabe? Mais clarinhos A de baixo, ela já é mais sóbria Com cores mais escuras Eu adorei, gente Eu adorei demais Dá pra carregar na bolsa Super pequenininha, compacta E a qualidade, né? Quem usa a Jasmine já conhece Eu já tô toda suja Dá pra variar Que mais? Lá na XBZ ainda Eu encontrei Outra novidade Que na verdade eu não sei se é novidade Mas era pra mim E são sombras unitárias Voltei Sombras unitárias da Jasmine também Deixa eu ver se tem mais alguma perdida Por aqui Tem Eu não sei se vocês já viram Mas são essas sombrinhas assim, ó Não sei se tá focando aí São sombras unitárias da Jasmine E eu comprei Todas as cores que estavam disponíveis Lá na loja A moça falou que tem bastante cor Mas eu não tinha todas lá no dia que eu fui E eu não testei ainda Nada do que eu comprei aqui Eu testei ainda, tá, gente? Eu guardei pra mostrar pra vocês E as sombras são assim, ó Nessa embalagem redondinha Ó Aí você abre aqui Essa é a cor 05 Olha que linda Ó Bem coloridona Tem a cor 22 Que é maravilhosa pra fazer um esfumado Pra esfumar o côncavo Que é um tom de cinza Muito linda mesmo Tem a 7 Que é uma das minhas preferidas Que é esse tom de azul Muito, muito lindo Vou mostrar aqui, ó Olha só que linda, gente Tem a 06 É um outro tom de azul Tá difícil de sair aqui Ó Olha esse azul, gente Esse aqui É muito perfeito E é muito pigmentado Olha esse azul, gente Socorro Olha só Como eu fico toda suja Quando eu mostro pra vocês As comprinhas de sombra Porque aí eu tenho que mostrar Eu gosto de mostrar Pra vocês verem na hora Já como é que é Essa é a 2 Que é um tonzinho De verde e água Muito, muito lindo Tem a 11 Que é um tom de pink E esse também é Mega pigmentado Mega pigmentado Olha isso Que luxo E a última Que é um tom, assim De um azul cobalto Assim, um azul Um pouco mais fechado Que é a 8 Ó Deixa eu mostrar pra vocês A diferença Entre Aquele outro azul Ó Tá dando pra perceber? Bem diferente, né? Então essas foram As sombrinhas Que Fica toda suja Deixa eu ver se surgiu o rosto Que eu encontrei Por lá Da Jasmine Eu quero Todas as cores Porque eu achei Muito legal Eu amo paleta, gente Mas eu também gosto De sombra Unitária, sabe? Às vezes eu quero Usar uma sombra só E é ela que eu carrego Na necessaire Então eu gosto bastante Quando é sombra unitária E essas são da Jasmine E o mais legal, gente É o preço Elas custaram 2,15 reais Ó Tô limpando com Tô tirando com lencinho Super fácil de remover Ó 2,15 Foi cada sombrinha Eu achei muito legal O preço Tá super aprovado Não testei ainda Mas só aqui Pelo SOT Dá pra perceber Que elas são Bem pigmentadas mesmo Ainda lá na Na XBZ Eu já Acho que eu já falei pra vocês Que eu sou Apaixonada por necessaire Então sempre que eu vejo Uma diferente Eu quero trazer E eu encontrei essa aqui Meio quadradinha assim E ela é tipo rendada Então ela é transparente Ó E ela é de plástico Assim com Um tecido grossinho E ela é coral Com pink E a outra É outra fruta 2 iguais Vou ver se minha mãe Quer ficar com Uma Não dá pra ela A outra é azul Com Um laranjinho assim Coral Super lindo E elas são bem grandinhas Cabem bastante coisa Dá pra carregar assim Adorei E elas foram super baratinhas Custaram 5 e pouquinho Acho que 5 e 30 E eu amei Porque eu amo necessaire Gente Toda hora eu tô carregando Coisa em necessaire Pra lá e pra cá Às vezes eu vou gravar Na casa da minha mãe Então eu levo meus produtos Pra viajar Então é muito legal E eu sou apaixonada Com necessaire Eu gosto de ter várias E eu vejo Quando eu vejo uma diferente Eu já quero E essas foram bem baratinhas Então se você tá precisando De uma necessaire Dá uma passadinha lá Na XBZ Porque lá tem Diversos modelos Tá Umas mais caras Outras mais baratas E essas aqui Foram as que eu gostei Dessa vez Aí Por lá na XBZ Eu encontrei também Um kitzinho de canetas Eu não sei se eu já falei Pra vocês Mas eu amo Produtos de assim Papelaria Sabe Eu até faço coleçãozinha De adesivos Canetas Tipo o Estabilo Eu tenho também Um jogo da Estabilo E eu quis comprar Essas aqui Porque eu achei muito fofo Que vem nessa case Assim Bonitinha Aí você aperta Aqui e abre E são Doze canetas Lindas Coloridíssimas Ó E são bem parecidas Com a caneta Do Estabilo Elas tem a ponta Bem fininha Também Muito legal Eu adorei E foi Quatro reais e sessenta centavos Gente Muito baratinho Se vocês quiserem Eu até posso fazer um vídeo Tá Da minha coleçãozinha De papelaria Porque É uma coisa de menininha Assim Eu adoro Tenho bastante Eu adoro E sempre tem quem goste Também Então se vocês quiserem Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu posso fazer Esse vídeo pra vocês E eu comprei também Um kitzinho desse Pra minha irmã Pra Carlinha E ela amou Porque ela também A louca da caneta Ela adora também E aí gente Super baratinho Quatro e sessenta Isso aqui Tem de Tem com mais canetas Menos canetas Bom gente Depois da XBZ Eu dei uma passadinha Lá na Afife Que é uma loja Que eu sempre falo Pra vocês também Que eu gosto muito E tem sempre coisa legal Coisa nova por lá E marcas novas também Sabe essas marcas baratinhas Então gente Sempre tem novidade Que a novidade Passa por lá Aí eu encontrei Lencinhos Lembra que eu tinha mostrado Pra vocês Que eu comprei da outra vez Os lencinhos da Vivar E eu gostei bastante E aí eu trouxe de novo E encontrei esse novo Que é da Jasmine E ele é bem gordinho Assim o pacotinho E ele vem também A mesma quantidade 25 unidades 25 lencinhos Dermatologicamente testado E com PH balanceado Eu não usei esse aqui ainda Mas o rapaz da loja Falou pra mim Que ele é do mesmo fabricante Da Do lenço da Ruby Rose Que é o que eu adoro Mas que Tá super difícil de achar E eu trouxe esse daqui Foi R$3,99 Cada um Eu trouxe pra testar Esse aqui da Vivar Eu já tinha testado E gostei bastante Por isso que eu quis trazer de novo Aí Lá na Na FIF também Eu encontrei Uma nova versão Das paletinhas Da Miss Rose Essa daqui É a 03 Só que Ela É Tem outras cores Ó Ela tem tons Assim Mais De Inverno Sabe Eu achei Lindíssimos Eu tô louca Pra gravar um tutorial Com essa sombra aqui Gente Olha isso Eu tô louca 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 Pra gravar com ela Acho que eu vou fazer um tutorial Já Olha isso As sombras Invernal Tinha Essa aqui É a cor 01 Ó Que é Um tom mais rosado E eu trouxe Também a cor 04 Que é Nessa cor aqui Que eu gosto mais Mais pêssego Ó Pro meu tom de pele Eu gosto mais de blush Assim Sabe Cores mais terrosas Mais coralzinha Assim Eu não gosto muito de Cor de rosa Mas eu uso Mas não é minha preferência Então tava 2,99 Eu trouxe a cor 01 Que é essa mais rosada E a cor 04 Que é essa aqui Mais pêssego E aí eu trouxe também 2 glosses Dessa marca A embalagem é bem bonita É uma caixa preta Fosca Assim E eu trouxe Eu não uso muito gloss Já tive fases Que eu usei mais Agora eu tô no momento Do batom mesmo Só que esse gloss Gente Ele é um gloss De cobertura Sabe Ele não é só um brilhinho Um brilhinho Assim E eu gostei dele Por causa disso Quer ver? Eu vou Colocar aqui na mão Pra vocês verem Como que ele fica Bem bonito Tá difícil de tirar Ó E as embalagens São lindas Bem bonita mesmo Ela é grandona Assim, ó Tem esse detalhe Bem bonito Na tampa E essas são as cores, ó Tá vendo que ele tem Brilho Mas ele tem cobertura também Esse aqui, ó O mais roxinho É na cor 02 E o mais rosado É na cor 16 Então, ó Bem bonitos Achei as cores Bem lindas E pra quem gosta De gloss Daquele efeitinho Mais molhado Tá super legal Foi R$2,50 Cada um Não conheço Essa marca Mas eu achei Bem bonitas As embalagens E eu não usei Também Só tô mostrando Pra vocês aqui Mas eu vou testar tudo E vou resenhar tudo Lá no blog Tá Aí Eu trouxe Mais um pincel Desfumar Da Macrylan Naquela linha Gold Eu tô sem a embalagem Eu não sei qual que é a numeração Desse aqui Mas eu tenho uns Quatro desse aqui Já que ele é um Desfumar Mas ele é mais redondinho Assim E ele encaixa Assim ó Certinho No côncavo Eu adoro ele E trouxe Mais um Do meu lápis Queridinho Favorito Da vida Da Fenza Daquela linha FZ Eu sempre falo Desse lápis Gigante pra vocês Porque gente Se você ainda não conhece Você precisa conhecer Esse lápis Além dele ser enorme Assim Ele é maravilhoso Ele é super preto E ele tem Uma textura De gel Ele é tipo Aquele Mega Impact Do Avon Sabe Ele é Tipo um gelzinho Gente Dura muito E demora demais Pra sair Dá até pra fazer Delineado com ele Sabe De tão bom que ele é E lá nessa loja Ele custa só 1,99 Então toda vez que eu vou Eu trago Eu tenho um estoquezinho Desse lápis Porque eu gosto muito dele Como eu uso muito Dá pra fazer base de sombra Dá pra fazer delineado Dá pra usar na linha Dá também Tranquilamente Porque ele dura Horrores Gente E 1,99 Não dá pra deixar Né Ó Ele é super preto E ele é de apontar Sabe Mas ele é tão grande Que dura bastante Esse lápis Aí na Fifi Foram essas as compras Que eu fiz Aí eu dei uma passadinha Naquela loja Que eu sempre falo pra vocês Que é pequenininha E não tem nada E não tem nada de parede Assim Não tem um pedacinho De parede A amostra É lotada de maquiagem Gente É uma loja muito engraçada Porque ela é bem pequenininha Mas ela é lotada Não tem um espaço vazio E ela só vende produtos Bem baratinhos Tipo Jasmine Venas Bem baratinho mesmo Quando eu achei essa loja Gente Foi uma descoberta incrível Que eu fiz Ela fica bem na rua 25 de março Mesmo Mas ela é meio escondidinha E chama Brasil Empex Empex Isso mesmo Eu vou deixar depois Tudo notadinho Pra vocês Os endereços Das lojas E você precisa conhecer Essa loja Se você vai pra 25 Dá uma passadinha lá Que eu tenho certeza Que você vai fazer Grandes achadinhos Por lá Então nessa loja Eu acabei comprando Essa paleta aqui De corretivos e bases Da Tango Olha só Vem 12 cores E eles são cremosinhos E tem duas cores aqui Pra você usar Como aquela função De corretivo colorido Que é esse mais amarelado E esse corralzinho O restante dá pra você Fazer contorno Sabe Ou pra você usar De base mesmo E corretivo Essa paleta Custou 20 reais E eu achei Muito barato Gente Muito barato São grandes Sabe Quer ver Eu vou comparar Com o tamanho De uma Sombrinha Dessas da Jasmine E elas são Bem grandes Achei bem legal Eu não testei ainda Mas eu quero testar E vale a pena Viu gente Se você tá precisando De uma paletinha Dessa daqui Pra fazer contorno Correção Iluminar o rosto Indico Porque vem Bastante produto E o preço É bem fininho Aí eu achei Também uma coisa Que eu tava querendo Muito Pra testar Diz que mudou A fórmula Do delineador Em gel Da Jasmine Que vocês vão conseguir Ver aí Mudou a embalagem Também Tá mais assim Parecidinho Com os Das marcas Mais famosinhas Aí Antes eu não sei Se vocês se lembram Mas eu já mostrei Várias vezes Que ele era Compridinho Vinha um pincelzinho Na tampa Agora não Agora ele é só O delineador Mesmo E vem escrito assim Delineador para olhos Na cor preto V663 Tá? Eu ainda não testei Não tem cheiro Mas dizem que mudou A fórmula E não só a embalagem Tá? Então vou testar E vou contar pra vocês também E esse custou R$10 Nessa loja Aí eu achei Uma coisa que eu fiquei Muito assim Abismada Gente Olha isso aqui Caneta Delineadora Cajal Maybelline Gente Olha que chineses Audaciosos Pra fazer uma réplica Réplica não, né? Eu nem sei se a Maybelline Tem essa caneta Se tem Eu não conheço E se tem Óbvio que isso daqui É uma réplica, né? Porque R$10 Não custaria Isso nem na 25 E vem escrito aqui, ó Maybelline New York Liquid A Pen Caneta líquida Para olhos E a pontinha dela É bem grossinha Tipo de canetinha Mesmo, sabe? E ó É bem pretinho Dá pra você fazer Um delineado Assim, ó Mais marcado Grossinho E não é daquela Pontinha fininha De tipo Pincelzinho Ela é mais porosinha Tipo uma esponjinha Sabe? Parece canetinha mesmo E veio nessa embalagem aqui Escrito De Colossal Cajal Seca em 10 segundos Tá escrito Tudo isso aqui Gente Os Chinas são demais, né? E custou R$10 Nessa lojinha aí Eu achei bem legal Vou testar Gente Dessa vez A comprinha mais legal Que eu fiz Foi um achadinho De batons líquidos Mate 24 horas Da marca P&W Gente São muito lindos São incríveis E se você tem Aquele batom 24 horas Da Maybelline Quando você Bater o olho Aqui Você vai lembrar Deles Porque a embalagem É muito 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 Parecida Tinha diversas Cores Nessa loja E eu só Trouxe 3 Porque na verdade Não tinha nenhum Para testar E a vendedora Não sabia Me dizer se realmente Eram mates Aí eu fiquei Meio assim De trazer Já pensou Não era? Aí eu trouxe Só 3 E ele é assim Ele tem O batom E tem o brilho Caso você queira Que fique com o efeito De batom mesmo Mais molhadinho Não tão seco Quanto um batom mate Aí eu trouxe Na cor 288 326 E 311 Essas foram As cores Que eu escolhi Logo de primeira Mas tem muita opção E eu vou voltar Para pegar mais Eu amei esse Que tem um tom de É tipo um malva É a cor 288 Ó Eles secam Muito rápido Esse aqui É um marronzinho Assim tipo Kylie Jenner Sabe? Eu tava louca Atrás de um batom Desse Nessa cor E logo que eu vi Esse eu Uau Trouxe Quis trazer Rapidão Esse é o 311 Que é esse marronzinho E eu trouxe Um tom mais abertinho Assim Que é o 326 Eles tem A cobertura Muito boa E secam Bem rápido Também Tá? Ó Não sei se a A iluminação Vai deixar A cor Ficar fiel A única coisa Assim Que eu Estranhei Um pouco É que eu já falei Para vocês Que eu sou um pouco Enjoada Com cheiros Assim E esses batons Eles tem um cheiro Muito característico Muito marcante Eles são muito doce Mas ao mesmo tempo Tem um cheiro de álcool E eles ficam Sabe? Você fica sentindo o cheiro Ainda mais aqui na boca Tal Na minha mão De longe Assim eu fico sentindo Mas são muito lindos Eu amei as cores Olha Tem esse que é mais Mais tchan Assim Tem o marronzinho Kylie Jenner E tem esse Malva Que é muito lindo Depois eu vou fazer Swatch Para vocês Lá no blog Fazer resenha Tudo direitinho Que vocês sabem Que eu adoro Batomate Então como eu tenho Bastante Eu adoro Ficar comparando Um com o outro Para mim Ver qual que são Os que tem Melhor textura Melhor cobertura Pigmentação E esses aqui Estão super ok Cada um custou 10 reais Eu amei De paixão São muito lindos Tinha coisas assim Maravilhosas E eu não vejo Hora de voltar lá Para garantir mais cores Lindíssimos Como eu já falei Para vocês São da marca P&W É uma marca Bem baratinha também Então aqui marca Que ele é um batom 24 horas De duração E a embalagem É muito muito Parecida com O batom 24 horas Da Maybelline Gente Eu fiz uma foto Postei lá No Instagram E na fanpage Usando esse batom Aqui Que é esse E todo mundo Pirou Perguntando Qual que era O batom Chegou A minha caixa de e-mail Ficou lotada Perguntando Qual que era Esse batom Que marca que era Ai que lindo Que cor Então gente É esse lindinho Aqui 10 reais 10 de um minhas Muito lindo Eu vou deixar uma foto Aqui Aí eu dei uma passadinha Na Biquíni Bijus E aí Olha só O que eu tenho Pra mostrar Pra vocês Gente Voltou Eles estão de novo Vendendo Essa case Com os pincéis Que toda vez Que eu falo aqui Faz o maior sucesso E a dona da loja Falou pra mim Que quando eu faço O vídeo falando Os pincéis Simplesmente Desaparecem Então se você Tá querendo Esses pincéis Bonitão Pra deixar Na sua bancada Ou então Pra você levar Na sua viagem Organizadinho Ó Só fechar o copinho Levar Dá uma passadinha Lá na biquíni Tá Aumentou um pouquinho O de 39 Ele foi Pra 45 Mas ainda assim O preço Tá muito Muito barato Porque Ele Na 25 meses Ele é vendido Por 90 reais Essa loja Vende muito Muito barato Eu trouxe o pink Dessa vez Pra casa E é isso Se você tá querendo Gente Não perde Tá Vai lá buscar Porque Às vezes Acaba e demora Pra voltar De novo Porque quando acabou Demorou E agora Que eu vi De novo Por lá Então 45 reais Tá Por último Eu fiz uma comprinha Na Le Look De um batom Da Felicitar Felicitar é uma marca Bem dificinho De encontrar Viu gente E é Essa embalagem Super fofa De lacinho E olha só Gente Esse batom Ele é simplesmente Gêmeo Idêntico Do Eroline Eu vou fazer Um Eu não sei se eu faço Em vídeo Ou se eu faço Em post Com fotos O que vocês preferem? Eu quero fazer Um vídeo Só de batons Comparativos Ao Eroline Tá Que são batons Bem Parecidos E esse aqui É um dos mais Parecidos Que eu já Testei Que eu tenho E ele custou Só 8 reais Não tem cheiro E olha só Gente É idêntico Então se vocês Quiserem A resenha Da comparação Dos batons Em vídeo Vocês escrevam Aqui embaixo Pra mim Ou se vocês Preferirem Post No blog Com Fox Também Deixa aqui Pra mim Aqui embaixo Que aí eu Vejo o que a maioria Prefere E eu faço Tá Então gente Super vale a pena Esse batom Dá a felicitar A qualidade é muito boa Ele é mate Ele é bem sequinho E é difícil E é difícil de encontrar O único lugar Que eu conheço Que tem É na Sumire Mas não é sempre Que tem os batons E nessa loja Leluke Que fica lá Na 25 de março Também No shopping Ladeira Porto Geral Nessa loja O kit de pincéis Ele é vendido Por 90 reais Na Leluke Então se você For comprar Compra lá Na Biquíni Porque você vai Pagar metade Do preço Muito diferente Né gente Então é isso Essas foram as minhas Comprinhas Lá na 25 de março Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Pra me ajudar Na divulgação Isso me ajuda Muito, muito, muito Ajuda muito No meu trabalho Compartilha aí Esse vídeo Com as suas amigas Pra elas pegarem As dicas de compras Lá na 25 de março E se você ainda Não é inscrito No canal Olha só Você tá perdendo tempo Meu amor Clique aqui embaixo Pra você se inscrever E você fica por dentro De todas as novidades Que eu publicar Eu quero deixar um recadinho Aqui falando pra vocês Que eu estou participando Do VEDA Que é um mês de abril Inteirinho de vídeos Aqui a gente vai ter Todos os dias No canal Um vídeo novo Eu espero muito Poder ter a companhia De vocês Esse mês inteiro Vocês me assistindo Conversando Batendo papo E é isso Se você gostou Não esquece de clicar Em gostei Super beijo Tchau, tchau 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 Tchau